A Ferrari vive um começo de ano totalmente diferente do que aconteceu em 2022, onde chegaram no GP da Austrália como favoritos e confirmaram isso com a vitória dominante de Charles Leclerc, que até então era o líder do campeonato. Porém agora, a equipe chega apenas como a terceira ou até a quarta equipe mais forte do grid, e assim o piloto acredita que as coisas serão bem diferentes do que vimos no ano passado. Já me fala aí, quais as suas apostas para a Ferrari na corrida dessa semana? Você acha que tem alguma chance de vitória? Bom, em uma entrevista dada nessa quinta-feira, Leclerc compartilhou suas expectativas para o GP e não são muito altas. Ele diz, este ano não estamos entrando nessa corrida na mesma situação do ano passado. Claramente, nosso desempenho não é tão bom quanto no ano passado. Não acho que haverá um milagre neste fim de semana. Acredito que estaremos bem próximos na classificação, pelo menos espero que sim, mas acho que a situação na corrida ainda será a mesma. E mesmo não acreditando em um milagre, o piloto espera que pelo menos possam tirar o máximo do potencial do carro, que ele revela estar sofrendo sempre que precisa passar por mudanças, como um carro mais pesado, com mais combustível, ou com a variação da temperatura da pista ou até algum pequeno ajuste, o que é algo que ainda não conseguiram resolver até agora.